O Lar São Vicente de Paulo de Matão comemorou 90 anos em clima de festa e confraternização. Cerca de 40 moradores do Lar participaram de atividades em grupo e, é claro, acompanhadas de comes e bebes, sempre num clima de interação entre os moradores e a equipe de apoio do Lar de Matão. Estamos no Lar São Vicente de Paulo aqui de Matão e numa data festiva, comemorativa, completando 90 anos. Para falar sobre essa data importante, estamos aqui bem em frente ao mural de cartazes alusivos ao aniversário. Estou aqui com a Marisa, ela é gestora do Lar São Vicente de Paulo e o João, presidente. Marisa, uma data importante e 90 anos é uma história, uma trajetória longa, de vários desafios, várias conquistas, mas a principal conquista agora é chegar aos 100 anos, crescendo na prestação de serviço. Sim, com certeza. Hoje é um dia de muita alegria, de gratidão a toda a comunidade matonense, à Sociedade São Vicente de Paulo, que fundou esse Lar há 90 anos e que vive, sobrevive graças a esse apoio da comunidade e atende de forma exclusiva idosos em situação de vulnerabilidade social, uma instituição beneficente, a única do município de Matão e da região. Então, a gente tem muito orgulho de fazer parte hoje desse momento histórico e agradecer especialmente a Deus, a providência divina que sempre nos atende às nossas necessidades através do apoio da comunidade matonense. 40 moradores e a maioria deles aqui hoje, a grande maioria, festejando junto. Sim, hoje é um dia especial. Então, começamos agora cedo com uma manhã integrada, de recriação. Acontece outros dias, mas hoje é um momento especial. E junto com esse momento especial, à tarde faremos a festa mesmo do Parabéns. Com bolão e tudo. Exatamente, com bolo, guaraná, que é o que eles mais gostam. E a gente queria agradecer esse momento, a divulgação que vocês da TVM sempre fazem, dos nossos trabalhos, a comunidade que nos assiste, por tudo. E que a gente possa chegar ao 100, assim, animados, no processo de cada vez melhorar mais o nosso lar. João, também o presidente aqui da entidade, né, João? Estava vendo aqui no mural, né, várias dedicatórias. Tem uma aqui que está se referindo ao Lar São Vicente de Paulo, né, da Conceição Bavin, né. Ela está se dirigindo ao Lar São Vicente de Paulo, com muito amor, com muito carinho, e transformando esse espaço aqui como se fosse a casa dela, e é a casa dela. Sim, bom dia, né, aos ouvintes da TVM, saudades. Para a gente é uma alegria, né, chegar aos 90 anos. E não esquecendo também das diretorias anteriores que passaram, né, que trouxeram o Lar para cá, antigamente era lá no centro, né, uma condição melhor, aqui onde está hoje na Pereira. E, não vou falar o nome aqui, a gente vai ser injusto com alguns, mas todas as diretorias anteriores que passaram, né, que lutaram para que fosse construído o Lar, essa moradia nova, né, aqui para os idosos. E essa é a nossa missão, né, como Vicentino, é cuidar dos mais necessitados, né. E aqui, na nossa missão aqui, são os idosos, né, que merecem e precisam da nossa ajuda, né, do nosso carinho, para que eles possam ter um fim de vida digno, né, onde eles possam se sentir tranquilos, né, se sentir acolhidos, né. Bom, João, então são 90 anos, né, de desafios diários, né. Sim, esteve, né, vocês têm acompanhado, né, nesses últimos dois anos aí, essa luta nossa, né, são desafios diários, né, é como se diz, matar um leão por dia, né, e a luta é grande, né. Hoje é festa, né. Hoje é festa, é alegria, né, comemoração dos 90 anos, como você falou no início, né, rumo aos 100 anos, se Deus quiser. Marisa, tem muitos desafios ainda, né, tem os presentes, né, e tem os futuros, né, mas hoje é dia de festa, né. Sim, com certeza. Então, nós estamos aqui vendo, né, os idosos participando da recriação, estamos muito felizes por termos chegado até aqui, enfrentando os desafios e ainda buscando, né, sempre o apoio da comunidade, do poder público, público de todos, né, para que esse lar se torne sempre uma casa de acolhida com dignidade. Bem, agora conversar com a Conceição Bravin, moradora aqui do Lar São Vicente Paulo, que foi quem escreveu, né, aquela carta, aquela dedicatória, né. Conceição, você estava dizendo ali, com todo o amor que você tem pelo lar, e que hoje é sua casa. Hoje é minha casa, sim. O lar é minha casa, o lar que me acolheu. Aqui eu tenho tudo, né, então, aqui é bom para viver, é bom para quem não tem outro lugar para ficar. Aqui é ótimo, você é bem acolhido. Bem cuidado. Bem cuidado, é. Boa alimentação, médico, remédio, atenção das pessoas. Então, aqui é muito bom ficar. Dignidade humana. Dignidade humana, exatamente, isso mesmo. É muito bom. Hoje é a sua casa, seu lar. É, aqui é a minha casa, meu lar. Hoje, participando da comemoração, né, dessa festa de aniversário. Essa festa de 90 anos do lar, né, então a gente tem que participar mesmo, parabenizar o lar por tanto serviço prestado, né, para as pessoas. É bom ter um lugar como esse, com tanta gente que não tem, né, que precisa de um lugar, então é muito bom ter. Uma boa estada para você, então. Assim, assim, obrigada.